Ah, vamos lá. Exterminatus nisso aqui. Opa, já tá no Exterminatus. Botar na heresia. Bora ser herége. Altamente. Se não tiver no heresia, eu vou no Malice. Mais uma partida eu entro, com certeza. E equipamento eu tenho. Bastante. Oh, não, só tem eu. Bora começar então a missão. Mas, infelizmente, o outro stuff é difícil de encontrar. Luz para nós, a Chasm Station Logistratum é uma unidade de uma parada para isso. Você tem que segurar a área, pegar os crates, e pegar eles abordar a ferramenta. Vamos lá. Não se escure. Ninguém tá joinando, eu estou com medinho. Ok, tudo o que eu disse, eu não quero. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Passem a escuro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou encontrar você! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?